Eita que o salmista uma vez ele perguntou pra ele mesmo, ele disse assim Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei Louvado seja o nome do Senhor Jesus Tem horas que o nosso coração está aflito A nossa alma está abatida, angustiada Estamos com postura de perdedores, né? Desanimados Eu não sei os motivos, mas nós encontramos assim por muitas das vezes E nem conseguimos explicar o que está acontecendo dentro de nós Aleluia! É por isso que o salmista uma vez ele disse assim Ô minha alma, o que é que está acontecendo com você? Você se esqueceu que você tem o Deus? E tem horas que você precisa fazer isso com você mesmo Será que você se encontra assim no dia de hoje? Com a alma abatida? Com a alma angustiada? Pergunte-se a si mesmo Por que você está assim? Talvez você até responda essa pergunta Ah, eu estou assim porque é muito problema, irmã Clarice As lutas são grandes O inimigo tem se levantado com tanta fúria na minha vida Parece que o inimigo tem mais raiva de mim do que de todo mundo Parece que o inimigo quer destruir o meu casamento Parece que isso é o único objetivo dele Aqui na terra, nesses últimos tempos Irmã Clarice, eu estou numa tristeza tão grande Faça essa pergunta a você mesmo Por que você está abatido a minha alma? E responda a você mesmo, pra você mesmo Diga assim Espera em Deus, minha alma Espera em Deus Faça como Davi Diga, espera em Deus Deus proverá Essa situação não vai continuar desse mesmo jeito Deus vai fazer algo novo É só uma questão de tempo Oh, será que Deus te esqueceu? Será que Deus te abandonou? Será que Deus pulou do teu barco fora e disse Vai lá, vai sozinho nesse negócio Olha, o Senhor, Ele nos promete que estará conosco todos os dias da nossa vida E quando Ele olha pra você, meu amado, minha amada E Ele te vê assim também pelos cantos Ele vê você de cabeça baixa Ele vê de você entristecido Ele diz, te alegra Levanta essa cabeça, meu filho Levanta essa cabeça Porventura, eu me esqueci de você É, nos lembra aqui em Mãe Iranete Quando Deus, Ele diz assim Ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho Que amamenta Todavia, diz o Senhor Eu me esqueceria de você Oh, meu Deus Deus não se esqueceu de você, minha amada Deus não se esqueceu de você, meu amado Vai ficar tudo bem Espera só mais um pouquinho Agora levanta essa cabeça E aí Verá eu me esqueceu de você, meu amado Diz o Senhor Isso não se esqueceu de você, meu amada Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo